Olá! Nós somos o Grupo de Arte Espírita A Alegria Cristã de São Luís do Maranhão Vamos participar da Segunda Semana Nacional de Arte Espírita Venha você também! Venha! Nós formamos a Igreja de Artes do 7º treino Estamos representando as Casas Espíritas do 5º da Senda E estamos aqui para dizer que vamos participar da Segunda Semana Nacional de Arte Espírita E estamos muito felizes em participar desse movimento